Um instrumento, um instrumento para a palavra, instrumento para a poesia, instrumento para a emoção. Agora, ser ou ter um instrumento? Isso não importa, o que vale é que o instrumento produza um bom som, e é o que a gente escuta. Em alguns casos, o instrumento até se confunde com a própria vida. Não se sabe bem de quem é, na verdade, e quem é esse instrumento. É quando vem a naturalidade da música, uma música cheia de vida, e aí surgem os sabores, as cores, os ritmos. Quem cai na nossa cesta de música é um homem em instrumento. Já tem quatro álbuns lançados, prêmios conquistados, parcerias honradas. É ele, Chico Saraiva, ao nosso lado. Olá, Chico! Estou com a sorte aqui de estar com dois camaradas. Com o Ariel, eu toco há muito tempo, é um grande percussionista, né? É uma figura especial da nossa música, Auricolares. E a Maria, companheira nova, que a gente começou a tocar agora, faz um mês. E estou descobrindo aí uma instrumentista incrível, que além de tudo canta. Então, toca, canta. Em cada nota, você sente alguma coisa diferente em cada nota, Chico? Pior que sente, eu vou ter que trocar meu violão. Cheguei a essa conclusão hoje, foi duro. Por quê? Porque esse aqui me conquistou. Eu achei esse aqui, eu tô com um problema. Mas aonde veio esse violão? Eu peguei emprestado do grande mestre, que é o Paulo Belinati, que me conseguiu esse problema. Ele mostrou, vou te emprestar um violão. E onde ele arrumou esse violão? É dele, não é meu. Eu acho que o que a gente mais procura na música é justamente fazer com que o instrumento seja só um veículo para que a gente consiga já ouvir alguma coisa e chegar naquela melodia, naquela harmonia, naquela passagem musical sem nenhum empecilho, sem nada no meio. E eu acho que nesse sentido a gente procura até um contato mais direto com a música, independente... Ou com a voz eu comecei a cantar até para poder sentir isso, sem ter um instrumento na mão. Mas eu sou um violonista de nascimento e vou sempre ser. Eu me lembro de batucando nos remotos tempos, batucando em panela da cozinha, batucando em balde no quintal. Isso eu me lembro. No berço, né, tipo... Provavelmente. Isso eu não consigo lembrar. Mas... Chocalho. Que a música me pegou para valer foi aos 17 anos. Acho que eu sou alguém que, se tudo der certo, não vai parar de aprender. O meu samba é profissão de fé Não nasceu para ser um som qualquer O meu samba é meu brasão de paz Mas não traz sua raiz Jamais O meu samba é canto de rei O meu verso é tábua de lei, de lei No terreiro de guerra ele é combatente É a voz dessa terra cruzando o mar E vai defendendo a bandeira com unha e dente Vai na linha de frente com a bandeira no ar Meu samba vai pro fio da navalha Sem ter medo nenhum de se cortar Eu sou o seu cavalo de batalha Por isso é que quando meu samba me chama Vou lá É um trabalho que deixa todo mundo muito tranquilo, na verdade. O Chico e o Ari são... parecem uma família, assim. Tudo nesse clima tranquilíssimo. Não tem nada de nervosismo no meio. É tranquilidade. De onde vem essa tranquilidade? É você mesmo, Chico? Você é uma pessoa realmente muito tranquila? Ou você busca isso? Como é que é esse... É, minha mulher não deixaria eu dizer que sim Que eu sou uma pessoa muito tranquila Mulher nunca acha isso De perto a gente nunca é, né, gente? Alguém é tranquilo de perto? Eu não sei. Me apresenta. Porque eu gostaria de conhecer alguém que fosse, assim, plenamente tranquilo. Eu acho que tem momentos que eu sou e momentos que eu não sou. A sua música mostra bem quem você é? Você se expressa através da sua música? Acho que sim. Nesse sentido, o Sarabana é um nome que eu tenho... A minha música costumava ser mais tranquila que eu. Então eu... Você usava a música pra te tranquilizar também, não? Também, isso é verdade. Por exemplo, quando você tá muito estressado O que você toca pra você? Faz aí pra gente ver. Quando eu tô estressado... Muito estressado. Porque você tá querendo quebrar o violão. Você tá querendo quebrar o violão. Até eu fiquei calma agora, viu, Chico? É impossível ser um músico instrumental aqui, um... Eu me lembrei... No Brasil, não? Isso me faz lembrar de uma piada. Quem contou uma piada? Eu acho que era... Sobre um camarada amigo, que eu não lembro exatamente quem é. Até bom não lembrar até. Que o cara quebrou tudo. Tocou muito o show inteiro. Daí veio a pessoa falar... Cumprimentar no fim do show, assim... Como você toca bem, mas que desperdício. Tipo, não canta nada, né? Eu sabia que devia... Que isso existe, né? O Gizmonte, referências minhas, o próprio Ginga, canto também. As coisas dele. Mas eu não fazia porque eu não ia fazer por causa disso. Isso até me fez demorar a decidir fazer. Porque eu acredito que tenha sido uma decisão difícil de tomar. É, não. Foi um momento que eu me vi impelido a fazer isso mesmo. E quando eu percebi que eu, quando eu tava em casa, muitas vezes eu gostava mais de ficar fazendo as duas coisas juntos do que só tocando. Percebi que minha vida tinha mudado. Talvez a dificuldade que a gente tem é receber, né? Acolher as transformações naturais que acontecem com a gente, né? A música instrumental, a despeito das brincadeiras, tá num momento brilhante, inclusive, né? Tem uma quantidade muito grande de gente que tá arrebentando tocando música instrumental. Porque também nós vivemos também num mundo, no tempo dos nichos, né? Então o nicho instrumental é um nicho seguro, garantido, pra os admiradores daquele tipo de som, né? Que são, sem dúvida, menos. Mas o tipo de canção que eu faço também é de nicho, né? Não é pro... Pra, assim, pra massa, né? Não vale a pena você ficar, de repente, indo em programas. Aqui eu tô falando sobre isso com você. Veja sobre o que a gente tá falando. Você acha que seria capaz em todos os programas de rádio do Brasil? Você sabe que não, né? E eu tô muito satisfeito de estar aqui conversando, descobrindo um lugar tão fértil como esse. Dependendo do estilo de música que você trabalha, assim, dependendo do estilo de música com a qual você vive, né? Pela qual você vive, você pode se empobrecer como músico. Você pode ser um profissional bem-sucedido no sentido de ganhar dinheiro com aquilo, mas você pode realmente se empobrecer como músico. O que é o sucesso pra você? Você que já ganhou o prêmio Visa, que é considerado um dos grandes músicos da atualidade. O que é o sucesso pra você, Chico? É estar em paz com o que faz, né? É estar feliz com o que faz, estar cercado da música. Sobretudo, conseguindo isso. Uma coisa bonita que, de fato, possa ser sentida pelas pessoas, e retribuídas, e colaborando pra circular coisas, né? Coisas boas de preferência. E a coisa boa que você quer passar com a sua música sempre, quando você vai num show? É o que a gente tenta antes de, né? Nós, quando vamos tocar, a gente dá sempre aquela concentrada e fala, agora vamos fazer. Como é que diz o Ari, vamos divertir, né? E você volta renovado? Cada música que você toca, você se renova, é isso? Tem um... Seria fácil dizer que sim. Mas talvez seja verdadeiro dizer que, às vezes, a gente já atinge isso, né? E, às vezes, a gente fica lidando com a busca, porque a música é cheia das manhas, né? A gente precisa estar em sintonia com quem está tocando junto, com a própria música, sobretudo, saber chamar ela, né? Ó, vem aí que é agora, chega aí. Realmente, não é, por exemplo, fazendo uma faculdade que a gente passa por quatro anos e aprende a música, né? A música tem muita coisa para ser desenvolvida. E eu tenho ainda muito, muito que aprender. Estou agora com 36 anos e espero estar com 50. Muito melhor do que eu estou agora e mais feliz, ou tão feliz quanto. E, seguindo a caminhada, espero o mesmo para o Ari e o mesmo para a Maria. Maria Beraldo Bastos, sucesso para você, está bem demais. Obrigada. E o Ari Colares também, que falou pouco, mas palavras lindíssimas ali. Obrigada, Ari. Obrigado, um grande prazer. Música, por favor. Música, por favor.